Andréia está grávida de seis meses. A gestação é considerada de risco porque ela tem um problema no coração. Além disso, já deu à luz antes e o bebê nasceu três meses antes do tempo. O que, segundo os médicos, é um indicativo de que todo cuidado é pouco para evitar que isso aconteça novamente. Por esse motivo, ela segue à risca o pré-natal. Mas ao procurar uma unidade de saúde em Anápolis, ela recebeu uma vacina vencida. Eu fui conferir, olhar direitinho e percebi que a data de validade da vacina estava vencida. Venceu no mês de agosto. Isso tudo aconteceu aqui nesse posto de saúde que fica no Jardim Guanabara, região norte de Anápolis. Nós viemos até aqui para falar com alguns servidores e tentar entender o que de fato ocorreu, mas eles nos informaram que apenas a Secretaria Municipal de Saúde poderia se manifestar a respeito. O marido de Andréia também foi até o posto e, com a câmera do celular, ele questionou o procedimento das enfermeiras. E não ficou nada satisfeito com a resposta que gravou. O mal não vai fazer. Pode ser que não imunize. Pode ser que não imunize. Aí tem que fazer de novo, como que não esteja vencida. Você pode conferir o lote e a validade. Ao ser questionada a respeito da vacina vencida, ela nos afirmou, afirmou para a gente que ela foi orientada pela sua superior a aplicar a vacina até 90 dias, até 3 meses após a data de validade. Para a Secretaria Municipal de Saúde, o erro foi pontual e o coordenador de vigilância sanitária garantiu que vai acompanhar a Andréia até o fim da gestação, para que ela não tenha nenhum tipo de problema relacionado a essa falha. Não existe risco para ela nesse momento. Pode ficar sossegada. Nossa enfermeira e nossos agentes de saúde estão em contato com a família para resolver tudo, passar todos os protocolos que nós já verificamos no Ministério da Saúde.